Nem sempre tudo acontece como planejamos, certo? Mas, seu sonho de cursar aquela faculdade top não precisa ser adiado. Com uma ampla estrutura de ensino, professores altamente qualificados e mais de 60 laboratórios, a FIB é a melhor faculdade de Bauru, segundo o MEC. Parcele até 100% do seu curso e comece a faculdade sem pagar mensalidade. Mas corre que as vagas são limitadas. Inscreva-se. Fibbauru.br Vestibular FIB. Faça acontecer. FIB. Faça acontecer.